Só o menino Jesus vai acalmar esta dor Até que a noite de luz terá outra vez meu amor Mas hoje tenho-te aqui É mãe, aprenda, meu bem Para quem vai ficar sem ti Até ao Natal que vem Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar E eu vou sorrir outra vez Isso é chorar no final Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar Eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Até ao outro Natal Só a esperança que Deus dá Me vai fazer sufletar Até que a noite de paz Traga quem eu quero amar Cada Natal é assim Voltas e logo te vais Por isso peço sem fim Natal todo ano mais Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar E eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar E eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Até ao outro Natal Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar E eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Estou tão feliz, é mais um Natal Vou ter-te aqui, pois tu vais voltar E eu vou sorrir outra vez E só chorar no final Até ao outro Natal